Uma produção de vinhos em Serra Negra mantém viva a história de uma família com tradição centenária. A pedra cuidadosamente exposta na parede conta uma história que começou há séculos. Veio do norte da Itália, no bolso de um paletó, e representa a terra que a família Carra deixou para trás. Foi em busca de uma nova vida na América que Domênico Carra veio para o Brasil. Em 1892, ele se estabeleceu no interior de São Paulo e, como era letrado, começou a trabalhar registrando o cartão de ponto dos funcionários que construíam a linha férrea. Seu Domênico trouxe para o Brasil um hábito muito italiano, o de produzir vinho para consumo próprio. E não foi só isso, não. Na mala vieram também mudas das parreiras que ele tinha do outro lado do oceano. Essas mudas foram plantadas aqui na região e o resultado está preservado até hoje. A primeira colheita deu origem a esse vinho engarrafado em 1906. Na parede, outras garrafas que somam décadas e carregam tradição. E se você, assim como eu, ficou curioso para saber que sabor tem um vinho assim, pode esquecer. Ele só é aberto em ocasiões muito especiais. Quando nasce o mais jovem Carra da família, né? Quando está chegando uma nova integrante da família Carra, aí é aberta uma garrafa dessa. Tem que ser aberta aqui na propriedade, tem que ter alguns cuidados. A família foi crescendo e a história dos Carra não se restringiu só ao vinho. Quando o neto do seu domênico, Darcy, conheceu a jovem Martíli, aí que as coisas ganharam outro rumo. A família dela tinha tradição também com a cachaça. Os anos se passaram e o que era apenas para consumo próprio virou negócio de família. O processo caseiro se tornou industrial e mais complexo. Hoje, a produção é de 17 rótulos de vinho com uvas importadas, direto do Rio Grande do Sul. No caso da cachaça, são nove rótulos, que variam entre a linha prata, ouro e envelhecida em barris, de carvalho europeu e americano. Mas o destaque mesmo fica para essa cachaça azul, feita com flor de laranjeira. Além de linda, ela tem uma história que envolve o imperador Dom Pedro II. A cachaça que a família, o Dom Pedro II, apreciava. Então, a gente relatou tudo isso nesse pergaminho, contando toda a história aqui do apreço que ele tinha pela... Essa coisa etílica, né? E aqui no fundo da garrafa, lá dentro do contrarótulo, está o pai dele declarando a independência do Brasil. No meio de toda essa tradição italiana, um traço francês. É o demi-panaché, uma bebida francesa que só é produzida no Brasil pela família Carra. É gaseificada, mistura vinho e extrato natural de limão siciliano importado direto da França. A ideia veio de um amigo francês. Toda vez que ele vinha aqui, ele falava, vocês precisam fazer um demi-panaché. Até que um dia a gente deu ouvidos a ele e falou, o que é isso? Ensina a gente. Foram aí quase oito anos de quebrando a cabeça para chegar nessa fórmula. A bebida está incluída na degustação que é realizada na fazenda de segunda a sábado, de nove da manhã às cinco da tarde. No passeio, além dos sabores, é possível conhecer a história dos imigrantes que fazem parte da formação de Serra Negra.